Olá, o meu nome é doutora Tassiane Alegre e hoje eu quero falar sobre as vacinas para covid-19 disponíveis aqui na Irlanda, sobre como elas são seguras e quando você terá acesso a elas e também o que deve fazer depois de receber a vacina. Esse é um vídeo do HSE, o serviço de saúde irlandês, para que você possa confiar nessa informação, que é proveniente de médicos e cientistas, porque há muita informação online, então tenha cuidado com aquilo que você acredita. Algumas informações não são exatas, por isso verifique sempre quem a forneceu. Então, como que a vacina pode lhe ajudar? Então, por que é tão importante obter uma vacina para covid-19 quando essa se tornar disponível? Bem, nós sabemos que algumas pessoas ficam muito doentes se contraírem covid-19. Milhares de pessoas morreram de covid-19 aqui na Irlanda e, infelizmente, milhões em todo o mundo. Não há forma de saber como que o covid vai afetar você se você o contrair. Então, as vacinas, que são gratuitas para todos, ajudarão a protegê-lo de ficar doente com covid-19. Como segura é a vacina do covid-19? As vacinas utilizadas aqui na Irlanda são seguras. Então, como é que a gente sabe disso? Todas as vacinas utilizadas na República da Irlanda devem passar pela aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. É uma equipe especial de cientistas e médicos que só aprovam vacinas e medicamentos que sejam seguros e eficazes. Como qualquer outro medicamento ou vacina, podem haver alguns efeitos colaterais. A maioria deles são leves, incluindo um braço dolorido, onde a indicação é administrada, uma sensação de cansaço, náuseas, dores musculares e articulares, às vezes febre. Esses são os efeitos mais comuns e geralmente duram um dia ou dois. Efeitos colaterais mais graves, como reações alérgicas, são extremamente raros. Se você estiver grávida ou tiver alguma alergia, por favor, diga à pessoa que está te vacinando e faça quaisquer perguntas que você possa ter. Vai ser fornecido um folheto com informações muito detalhadas, tanto sobre efeitos colaterais, como os benefícios da vacina. Essas informações vão estar disponíveis em muitas línguas, inclusive em português. Você também pode ler mais sobre o assunto no site hse.ie. Lembre-se, milhões de pessoas em todo o mundo já tomaram as vacinas e os efeitos colaterais estão sendo acompanhados bem de perto. Quem que deve obter a vacina para a Covid-19? Primeiro, a vacina vai ser oferecida para pessoas com 65 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde ou pessoas com menos de 65 anos com algumas condições médicas. Você vai ser informado ou pelo seu empregador ou pelo HSE, que você faz parte desses grupos. Em seguida, estão as pessoas que vivem e trabalham em locais com muita gente. Isso inclui as pessoas que vivem em direct provision. A ordem que as pessoas são vacinadas pode mudar um pouco, mas não se preocupe, o HSE vai avisá-lo quando for a sua vez. Recomendo-se fortemente que você seja vacinado, mesmo que já tenha tido Covid-19, para assegurar uma proteção confiável contra uma nova infecção. E o que acontece depois de ter sido dada a vacina? Não é obrigatório tomar a vacina, mas no entanto nós recomendamos fortemente que você a receba. Se optar por não tomar, isso não vai ter impacto no seu estado legal na Irlanda ou no seu pedido de visto para pegar a líncia na Irlanda. Note que ainda há uma pequena chance da vacina de Covid-19 não proteger completamente. E ainda assim você ficar doente com o vírus. É possível que você possa contaminar terceiros com Covid-19, mesmo que você não adoeça. É por isso que é tão importante continuar com as medidas de segurança. Lavar as mãos, manter distância e usar máscara. Por favor, ligue para o seu médico se em algum momento você tiver sintomas sugestivos de Covid-19. E onde que eu posso obter mais informações confiáveis? Para informações seguras, você pode falar com o seu médico de família, o GP, ou com o seu farmacêutico. Além disso, o site hse.ie também tem muita informação confiável sobre vacina e Covid-19. Muito obrigada por assistir esse vídeo e por favor, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que falam português e mantenha-se em segurança.